Assim que passar o 7 de setembro que o governo Lula está tratando de resgatar das garras do bolsonarismo o presidente partirá em mais uma viagem internacional que desta vez incluirá a participação no G20 o encontro das maiores economias do mundo. Durante a reunião que acontecerá no próximo fim de semana Lula receberá do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, a presidência rotativa do grupo. Veja no comentário de João Caires. Lula leva uma pauta super interessante, a pauta da Amazônia, da questão das desigualdades e reformas da ONU. Na questão da desigualdade Lula não vai tratar apenas da questão das desigualdades sociais da pobreza mas também a desigualdade de raça e de gênero, vai colocar isso na pauta do dia e reforma da ONU. A ONU foi criada aí há muito tempo, o seu perfil já não funciona mais o que demonstra, por exemplo, o crescimento dos BRICS, os chamados BRICS Plus que era um grupo pequeno e está se ampliando e tem muitos países na vila querendo entrar porque sabem que a ONU, do jeito que ela está, não está funcionando mais. Inclusive Lula quer uma mudança do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil, apesar de fazer parte não permanente do Conselho, que inclusive está presente desde 2022 pode influenciar nessas questões, inclusive de acordos de paz e tudo mais mas Lula, o Brasil quer ocupar um espaço maior até porque quando foi criado isso lá atrás, o mundo era um. Hoje o mundo é outro, totalmente diferente. Caiu o muro de Berlim, a União Soviética deixou de existir, a China virou uma superpotência, vários países aí que eram emergentes se tornaram grandes players, assim como a própria Índia, o próprio Brasil, entre outros. Então há uma discussão profunda, inclusive para ampliar, não deixar na mão de poucos várias questões, questão como a OMS, a própria Organização das Nações Unidas mudar essas questões. Nós estamos num novo mundo, vivendo uma nova transformação, mudando tudo e o Brasil vai presidir o G20. Vejam só, Lula com toda a sua liderança vai, lógico, vai ter que sentar ali no fio da navalha vamos dizer assim, até porque com as coisas que estão acontecendo no mundo a guerra na Ucrânia, a gente vê agora que o próprio Biden vai visitar o Vietnã vejam só, um país que foi destruído, apesar de ter ganho a guerra, os Estados Unidos saíram de lá perdendo a guerra, mas eles destruíram, jogaram bombas, muitas bombas não só no Vietnã, mas também nos países isolados como o Camboja e o Laos que tem milhões de bombas espalhadas pelo país, que ainda eles sofrem com o problema de explosões, causando aí ferimentos em pessoas, inclusive sequelas, pessoas ficando assim, sem perna, sem braço, dependendo do problema. Então, vejam só, Biden vai visitar o Vietnã. Vivemos outro mundo. E Lula, esse que a gente viu, por exemplo, numa roda de conversa, falando com o Xi Jinping, com o Modi, com o presidente da África do Sul, com o chancelero da Rússia, porque Putin não pôde ir. Então temos aí uma pessoa que é uma liderança nata, é ouvida. Bem diferente, né, daquele vídeo que o ex-presidente da República, num encontro desses internacionais, estava de canto, falando com seus assessores, tentando inclusive conversar com garçons, que nem os garçons deram atenção para ele. Ou seja, o Brasil está em outro patamar e esperamos aí que nessa reunião do G20 tenhamos boas propostas, que o mundo enxergue isso de uma outra maneira, que todos os países que estão ali envolvidos nesse grupo, comecem, de fato, a pressionar os maiores, como os Estados Unidos e a União Europeia, a mudarem o perfil das organizações multilaterais que existem desde o pós-guerra e precisam, de fato, serem totalmente reavaliadas, reatualizadas e é tudo, tem que se fazer tudo novo porque estamos diante de um mundo novo.